A epístola do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo 3, verso 14, nos diz Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, dos versos 4 até o verso 13, ele faz um esboço do seu currículo espiritual. Como anteriormente, ele se gloriava e confiava na sua religiosidade, nas suas obras da carne, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Como tudo isso foi mudando quando ele teve um novo nascimento, um novo fundamento na sua vida, quando o Senhor Jesus lhe apareceu ali no caminho de Damasco e pôde conversar com ele. E dessa conversa, dessa experiência, houve um novo nascimento para o apóstolo Paulo. E dessa maneira, ele iniciou uma nova atividade espiritual. Ele começou a receber o Senhor Jesus no seu coração. Ele que tinha os chamados privilégios judaicos, circuncidado ao oitavo dia, ele que era da tribo de Benjamin, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, era um homem zeloso, perseguidor da igreja, procurava a justiça que vem através da lei e ele considerava isso como lucro. Mas, depois que conheceu o Senhor Jesus Cristo, ele considerou todas essas circunstâncias religiosas como perda para a excelência do conhecimento do Senhor Jesus. E considerava essas coisas anteriores como refugio para poder conhecer a Cristo e ter a justiça, não a que vem da lei, mas a justiça que vem de Deus pela fé. E dessa maneira, diante dessa nova perspectiva, dessa nova experiência, dessa nova conquista, ele dizia que ainda não tinha realizado o seu grande ideal espiritual. A sua chamada espiritual não estava totalmente completa. Por isso, nesse verso 14, ele nos diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele buscava o que podemos denominar o ideal cristão. E esse prosseguir para o alvo envolve três coisas para o verdadeiro cristão entender e reconhecer. Primeiro, precisamos ter o ideal. O ideal, ele tem uma importância nas coisas terrenas. Por não ter uma clareza definida, nós, nos nossos, sobre os nossos talentos, muitas das vezes, esses talentos têm permanecidos adormecidos. As oportunidades que a vida nos apresenta têm sido perdidas. Vidas têm sido mal aproveitadas e desperdiçadas. Se queremos progredir, temos que ter uma meta. Uma pessoa na vida secular, se ela não tiver uma meta, um objetivo, ela não vai conseguir chegar muito longe. Então, nesta manhã, prezado ouvinte, o qual é o ideal para você? Onde você quer chegar? Quais são os seus, no caso, na vida espiritual, os seus objetivos espirituais? Será que você chegou ao ponto de conhecer o Senhor Jesus Cristo, de ter uma experiência com Ele? Chegou ao batismo, participa da comunhão da igreja e simplesmente estacionou? Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Você que ainda não conheceu o Senhor Jesus Cristo, que tem simplesmente ideais materialistas, materiais dos valores somente desta vida, será que esses valores são eternos? Você tem que pensar que depois da morte segue-se o juízo. Você tem que pensar que Deus tem um plano espiritual para a sua vida. Deus tem o melhor para as nossas vidas. E, dessa maneira, os nossos ideais também têm que bater com o que Deus tem para as nossas vidas. O seu ideal está ao seu alcance ou é algo muito distante. É uma espécie de uma visão, uma utopia. Existe, muitas das vezes, o risco de adotar um falso ideal. Se o nosso é inferior, nossa caminhada prática também o será. Então, precisamos traçar metas, objetivos, nas nossas vidas. O homem deve elevar o seu ideal, pois, assim, esse ideal é um ideal que esteja ao seu alcance. Algo que ele deve buscar com toda a perseverança. Por exemplo, um artista, quando ele vai pintar um quadro, ele procura ter essa concepção de uma paisagem no lugar onde essa paisagem seja a melhor possível para receber as influências dessa impressão dessa paisagem. Assim, também, o crente deve ser levado a uma revelação. e essa revelação ela vem pela palavra de Deus. Para formar o seu ideal, Deus nos proporciona a sua palavra, os seus propósitos. E o grande propósito de Deus para as nossas vidas, nós encontramos em Romanos, capítulo 8, verso 29, que diz, Pois os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, este é o propósito de Deus, que sejamos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Encontramos isso na palavra do Senhor. Também encontramos as promessas de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus nos diz no livro de Judas, verso 24, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar, de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória. Nós temos a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, isso são promessas, promessas para suprir em Jesus Cristo, cada uma das nossas necessidades. Em Filipenses, capítulo 4, verso 19, o apóstolo diz, E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. E temos mais uma promessa para que o pecado não tenha domínio sobre nós. Então, o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 6, verso 14, Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E além disso, nós temos os chamados preceitos de Deus, que são uma segurança do poder de Deus para a realização em nossas vidas. Nós temos as orações dos apóstolos encontradas em todas as epístolas, estudando, aprendendo e aplicando o que podem, o que eles realizaram na terra. Nós podemos receber diretamente da palavra de Deus essas inspirações para este ideal que Deus tem para as nossas vidas. Em segundo lugar, nesse prosseguir para o alvo, nós vemos o poder. Deus tem nos dado o poder, que é uma palavra grega que quer dizer dínamos, e recebereis poder que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder não é um poder natural, mas um poder sobrenatural. É um poder que vem à alma como um princípio da vida. E dessa maneira, esse poder, ele nos dispõe na sua plenitude uma vida de liberdade, mas somente ter o conhecimento bíblico sem ter o poder de Deus para realizações, isso não funciona. O poder de Deus faz com que o nosso ideal seja possível. O poder de Deus opera em conformidade com o seu propósito. Por isso, é muito importante a oração, é muito importante o jejum, é muito importante a santificação da vida para que tenhamos este poder. O poder divino não faz com que os cristãos sejam iguais. Nunca existiram dois apóstolos idênticos. Cada um tinha os seus próprios temperamentos e dessa maneira nós podemos ver que todos eles tinham o mesmo poder, qual é estarem cheios do Espírito Santo. O sol que incide sobre uma árvore não altera a sua semente. Assim também o Espírito Santo não destrói a individualidade de um homem. Ele não faz todos os cristãos parecidos como ovos numa cesta. Nós somos diferentes mas o poder de Deus ele não destrói a nossa responsabilidade. Somos diferentes de máquinas. O poder de Deus ele produz resultados no cumprimento dos propósitos de Deus. Então esse poder está disponível que é algo que nós devemos recorrer aos mananciais de Deus para que realmente possamos estar cheios da sua graça. E mais um item que é importante neste propósito de atingir o alvo são os meios como prosseguir como avançar e nós encontramos nessa epístola do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3 verso 9 diz e seja achado nele não tendo justiça própria que vem da lei mas a que vem pela fé em Cristo a saber a justiça que vem de Deus pela fé essa é a base uma base segura é a pedra angular da nossa vida nós estarmos em Cristo Jesus nós temos que ter os chamados privilégios espirituais como diz o apóstolo Paulo no verso 13 irmãos não julgo que o haja alcançado mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as questões diante de mim o que são coisas que ficam para trás coisas muitas das vezes que bloqueiam a ação de Deus nas nossas vidas pessoas que ficam pensando se lamentando de certas frustrações na vida às vezes um remorso às vezes dores na alma às vezes uma vingança às vezes a vanglória o orgulho essas coisas bloqueiam esse avançar para prosseguir no alvo nós precisamos avançar com aspiração nem todos os botões chega a ser flores numa árvore mas eles estão lá e assim que você seja também um botão que venha para a vida e mostre o seu o seu talento aqueles dons naturais e espirituais que o Senhor Jesus Cristo tem colocado no seu coração e essa é esse avançar é uma aspiração que é como uma âncora que fortalece as nossas vidas para que esse poder do Senhor Jesus Cristo esteja nas nossas vidas e nós possamos atingir o ideal que Deus tem preparado para cada um de nós oremos Senhor que possamos prosseguir para o alvo muitas das vezes surgem circunstâncias desfavoráveis nas vidas das pessoas mas que possam olhar para Jesus autor e consumador da fé e saberem como o apóstolo Paulo disse completar a carreira combati o bom combate completei a carreira só me resta a coroa da justiça que lhe dará a mim e a todos que amam a sua vinda que os nossos ouvintes atinjam os seus ideais é a nossa oração em nome do Senhor Jesus amém 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 Obrigado.